Você tá vendo esse homem que tá aqui na tela agora? O dono desse nariz, de acordo com a polícia, tem o hábito, o costume, aquela força maldita de matar as suas companheiras no Natal. Isso porque não foi apenas um crime, tem outros registros agora. Grecia Biddu, que história é essa que você tem pra contar? Boa tarde, minha amiga, satisfação trabalhar contigo. Oi, Pazaya, boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui na região de Campinas, cobrindo essa história que é muito triste, né? Imaginar que esse homem, o Leandro, que a gente já tem a identificação dele, na verdade ele já tá no presídio, é essa a informação que eu vou trazer agora em primeira mão. O doutor Sérgio, que é aqui do DHPP de Campinas, ele acabou de voltar do presídio de Sorocaba, Pazaya, porque ele ouviu o Leandro, esse assassino de 43 anos, ele que aparece no circuito de segurança, ele sequer passou aqui pela delegacia, ele foi direto pro presídio, porque ele já cumpriu uma pena de mais de 10 anos por ter matado uma outra mulher na mesma data, dia 24 de dezembro, só que há 5 anos. Então ele ficou esses 5 anos, foi condenado, julgado, condenado por feminicídio, porque ele matou a companheira com quem ele vivia há 9 meses. E aí, de repente, direito pra saídinha. Então ele tava nas ruas. Saiu do presídio de Sorocaba, pegou ali uma van, acabou vindo aqui pra Campinas, o centro de Campinas, onde fica a rodoviária. No arredor da rodoviária, porque ele trabalhava dentro do presídio, ele acabou gastando os mil reais que ele tinha no bolso e ficou perambulando por ali, segundo as informações aqui do doutor Sérgio, que nesse momento tá fazendo o relatório pra Secretaria de Segurança Pública com essas informações que nós conseguimos aqui em primeira mão assim que o doutor chegou do presídio. Então, ele está relatando tudo que esse homem, Leandro, contou pra ele ao longo de duas horas. O Leandro, então, ficou ali no arredor da rodoviária bebendo e teria conhecido a Renata, essa mulher também de 43 anos, que estava saindo de uma clínica, imagine só, ela estava saindo de uma clínica de reabilitação. Só que ali, ela tinha ficado por 10 dias e ela saiu também, foi pro centro de Campinas, onde eles se encontraram, ficaram conversando no bar ali. Aí, passaram dois dias, dia 23, dia 24, juntos. Segundo o Leandro, ele teria passado em outro hotel com ela. Ficaram bebendo ali, seria a segunda noite, aparentemente, deles. Só que, de repente, ele sai do hotel e ela está morta dentro do quarto. Nesse momento, o doutor Sérgio Augusto, ele está esperando também o laudo do IML pra tentar levantar a causa da morte. Porque o que chama atenção no corpo de Renata é que ela não tem sinal de agressão, de facada, de reação, luta corporal. Então, como se ela tivesse sido morta ali sem conseguir ter nenhuma reação. O Leandro confessou pra polícia civil assim que o delegado chegou lá. No começo, ele falou que não queria falar nada, não queria conversar. Depois, ele soltou a língua, né? Ele acabou confessando, sim, que foi ele, mas ele não sabe como. Ele falou que, de repente, lembra dela caída no chão e não sabe dizer como ela morreu. O laudo tenta levantar se ela pode ter sido sufocada até mesmo com travesseiro, sabe, Passaia? Porque não há nenhuma marca de esganadura. A primeira companheira, ele praticou o feminicídio, ele matou a facadas. E também confessou o crime, também teria se apresentado pra polícia. Então, logo depois, ele aparecer nessa imagem, no hotel, onde ele aparece entrando, pegando o quarto doze, entrando com a mulher, como se fosse um casal tranquilo ali pra passar uma noite juntos. De repente, ele sai e toma um lanche. Quando ele volta pro hotel, acontece tudo, de repente, ele sai sozinho. Diz que vai buscar algo na farmácia pra ela e depois ele não volta mais. Quando foram avisar a diária, encontraram ela morta. Ali, ela já estava em cima da cama, ali como se ela tivesse morrido de forma natural. Me dá o vídeo lá, só pra eu te contar essa história. Eu vou resumir em 15 segundos. O rapaz que aparece, de camiseta preta, há cinco anos tirou a vida de uma mulher no Natal. Agora, no Natal desse ano, portanto, nesta semana, veja você que eles estão entrando no dia 24 do 12 de 2023, às 16 horas e 33 minutos. A mulher está viva. Essa mulher, com cabelo culto, óculos, usando uma mochila. A mulher sempre é mais preparada. Eles saem pra um passeio, ela tem uma mochila. Ela leva o que ela pode precisar. O homem mais largado não leva nada. Será que ele já sabia que não iria passar muito tempo? Porque eles entram no local e essa mulher é assassinada. A Grécia Bidu acabou de falar que a polícia desconfia que ela foi morta com o travesseiro no rosto. E quando a Grécia contava essa história, eu tive a mesma impressão. Se ela não foi encontrada com marca, se ela não apanhou, se não tem nenhum roxo no pescoço dela, será que o cara não deu um sonífero? Ou, de repente, abusou do álcool e, percebendo que ela estava dormindo, colocou o travesseiro no rosto dela e a matou sufocada? Ô, Grécia, eu lembro que você tinha parado mais ou menos nessa história, quando a polícia acredita que ela foi morta sufocada. A segunda mulher morta por esse homem. Continua daí, minha amiga. Obrigada, Passaia. Exatamente aí. Quando a polícia ainda espera o laudo da causa da morte, porque é muito estranho, ela não tem nenhuma marca, nenhuma marca de defesa. Ah, o hotel, segundo informações, testemunhas, tinha pouca gente, mas, especificamente, o quarto ao lado, do quarto 12, onde o crime aconteceu, ele estava ocupado. Então, ninguém ouviu nada, nenhum grito de socorro, nenhum barulho. Então, claro, a dinâmica do crime, a investigação, que vai tentar revelar, apontar, na denúncia, porque ele não confessa. Ele diz que não lembra exatamente. Quando olhou para o chão, de repente, viu que ela estava morta. Mas ele também não nega que ele tenha sido responsável pela morte. Ele confessa parcialmente, só não sabe como. Claro que ele pode lembrar detalhes que ele não contou para a polícia, que ele não quis confessar. Mas ele confessa a participação no crime e não exatamente o que aconteceu. Mas, então, ele confessa, curiosamente, que teve relação com a mulher. Então, eles ficaram juntos. Agora, vai ver se ela tem alguma marca aparente de abuso, né, Passai? É porque ele pode responder pelo crime de abuso também. Só depende do laudo para saber também quais são os agravantes. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, o doutor Sérgio não achou que cabia na prática do crime dele o agravante do feminicídio. Então, ele entende que ali ele não matou essa mulher por ser mulher. Mas, por qualquer outro motivo que ele não mostrou, a polícia também não compreendeu, mas que seria uma pessoa ali que ele estava bebendo junto e que ele teria, então, por algum motivo, virado a cabeça ali num surto ou numa falta de memória para ela, enfim, acabar cometendo esse crime bárbaro, né? Então, ele iria responder, claro, o doutor está relatando aí para o inquérito, o crime de homicídio, um possível latrocínio, porque algo dela pode ter sido levado, chamando a atenção que a Renata, ela tinha uma mochila, uma bolsa aparente com alguns pertences, produtos de higiene, shampoo, e isso levava a crer que ela podia estar em viagem, já que ela ia, ela foi encontrada ali, pertinho da rodoviária de Campinas, mas, na verdade, não. Parentes dela, uma amiga, revelou aqui para a nossa equipe, aqui de Campinas, que ela teria saído de uma clínica e ela acabou fugindo aí da amiga e por isso ela estava com essa bolsa com alguns pertences. Então, ela acabou encontrando o Leandro no meio do caminho, fizeram uma amizade ali, se entenderam, parecia que tinham se entendido, mas, infelizmente, ela acabou morta nessa noite, que, na verdade, era para ela ter passado com a família, saído da clínica, encontrar a família. O Leandro também não fez nada disso. Ele ia para a Casa Branca, que é uma região aqui do interior de São Paulo, só que ele acabou não indo, comprou uma passagem para voltar para Sorocaba, acabou perdendo, e logo depois, passar uma informação muito importante, que o delegado acabou de apurar, assim que ele sai do hotel, ele segue a pé para Sorocaba, então, sem família, sem lugar para se esconder, depois de cometer um outro crime, que ele podia até ter achado que ele ia seguir impune, né, para a saia. Imagina, saiu com direito, matou uma mulher no dia 24 de dezembro, ficou preso cinco anos, teve o direito para a saídinha na mesma data do crime, encontrou uma outra mulher, matou mais uma mulher e voltou para a cadeia. Ele voltou antes para a cadeia, dia 25, no dia de Natal, no feriado, ele já estava dentro do presídio de volta, ele poderia ter voltado no dia 3 de janeiro, mas aí ele já, enfim, já havia cometido esse crime, provavelmente satisfeito, quis voltar para o presídio, achando até que, talvez, nem pagasse por esse crime, né, imagine isso, ó.